E o principal motivo foi o tráfico de drogas, viu? O corpo foi encontrado em um matagal, ali no residencial Nova Aurora, que fica na região oeste da capital. Pelo menos oito pessoas participaram desse assassinato, que aconteceu em abril do ano passado, e agora foi todo... Toda a investigação apontou aí os responsáveis por esse assassinato do Fábio Dias, de 35 anos. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito deste caso é o doutor João Paulo Mendes, que tá aqui ao meu lado, que é da Delegacia de Homicídios. Delegado, foi um crime premeditado, não é isso? Boa noite. Exatamente. Boa noite. Foi um crime premeditado, onde esses indivíduos que pertencem a uma facção criminosa, eles atraíram a vítima pra o que eles chamam ali da matinha, região da Lagoa do Carolina Parque, com a história de que eles iriam roubar uns porcos. E com isso, eles levaram ele pra essa matinha, começaram a torturá-lo por volta das 15 horas, e essas torturas só foram terminar por volta das 20 horas da noite. por volta das 8 horas da noite, quando eles matam e enterram o Fábio nessa matinha lá da região do Carolina. E o corpo foi encontrado por acaso? Exatamente. Raizeiros que trabalham ali na região, eles foram colher raiz, e aí eles viram o pé da vítima, e foram lá, desenterraram, viram que era um corpo, acionaram a polícia, a polícia militar foi acionada, esse corpo só foi encontrado cerca de 10 dias após a prática do crime. Estima-se que o crime tenha acontecido no dia 5 de 4 de 2020, e o corpo só foi encontrado dia 14 de 4 de 2020, quase 10 dias depois. A polícia teve um pouco de dificuldades na identificação dos suspeitos, justamente porque tinham apenas apelidos até então, né? Exatamente, exatamente. Foi difícil de conseguir chegar a essa autoria desse homicídio, porque eles agiram com abuso de confiança, com dissimulação, atraíram a vítima para uma região erma, e quando a gente tinha conhecimento dos envolvidos, eles eram nominados para o apelido. Então, levou um certo tempo até se conseguir essas qualificações, e se realmente se identificar a todos os envolvidos. Apurou-se que no local, torturando a vítima, foram sete pessoas, mais um indivíduo que estava preso, que foi quem emitiu a ordem de execução de dentro do presídio. Delegado, e inclusive tem a participação de dois menores, como que esses menores agiram? Exatamente, esses dois menores estavam presentes na cena do crime, foram responsáveis por essa tortura e também por essa morte. E agora os outros quatro, porque quatro estão presos, dois menores, outros dois ainda estão foragidos? Não, não. A gente está com quatro indivíduos presos, um indivíduo ainda não foi identificado, e dois menores, que a gente vai remeter os autos para a delegacia, que apura altos infracionais, que são infrações cometidas por menores, para poder apurar a infração em relação a esses dois menores. Doutor João Paulo, muito obrigado pela participação aqui, a gente agradece muito a ele, viu Fred, porque ele está aqui em cima da hora, é professor de direito ainda, qual matéria? Direito penal. Direito penal, a melhor ainda de todas, né? E agora ele vai seguir para poder ensinar um pouquinho do que sabe para os alunos dele.